Este é mais um concerto da série Barco Brasil, este dedicado ao cravo bem temperado de barco. Talvez é a obra mais icônica deste instrumento. Temos a participação do grande cravista Alessandro Santoro, vai apresentar a integral de 24 prelúdios e fugas em todas as tonalidades. Nesta edição, claro, parte, então nós vamos apresentar para vocês em doses homeopáticas.